About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Olá pessoal, e então já cheguei ao meu treino final, que é... Ninguém acertou, Azerbaijão. Acabei de aterrar em Baku, capital do Azerbaijão. E a primeira paragem foi em Istambul, na Turquia. Eu nunca estive em Istambul, quer dizer, estive agora, mas foi só uma escala de duas horas. E acabei de chegar ao meu atén, vou-vos mostrar. E aí E aí Neste momento estou em Baku, e estou aqui a conhecer o meu treino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Neste momento estou em Baku, e estou aqui a conhecer o centro da cidade. Portanto, não me perca, eu vou ficar cá durante uma semana para vos mostrar tudo. Até já! E aí E aí E aí Agora estamos em um almoço, aqui, com os outros vloggers. E eu estou a comer uma canja, mas a canja aqui é muito diferente da canja portuguesa, não tem nada a ver. E agora? Vamos aqui... Como é que é chamado? Sabzi, nós chamamos de sabzi. Sabzi? É chamado sabzi. Sim, é com grass, e com a carne. E aí, o que é isso? Nós chamamos de sabzi. É com grass, e com a carne. Ok. Vamos provar. Então, aprendi agora que açúcar, açúcar, se diz também açúcar em árabe. É como em português, é a mesma coisa. E outra coisa que é, vou beber o chá e isto é um torrão de açúcar. Eu não vou pôr isto na boca porque não consigo. Mas pronto. Ele pôs, ele conseguiu. Ele fez isso, mas eu não vou conseguir. Eu vou vos dizer como é que é. Molha-se no açúcar, no chá, e depois põe na boca e bebe-se e vai derreter lentamente. Mas eu não consigo fazer isto. Mas pronto. É assim que se faz. Continuamos a experimentar a comida toda. E está tudo ótimo. Pronto. É isto. São viagens gastronómicas, que é o que eu gosto. Sabe, uma coisa muito engraçada é que eles aqui fazem uma bebida com, a que eu estou a beber é com marmelo, mas pode ser contra fruta qualquer. E eles têm mesmo as garrafas com marmelo lá dentro. Com, deve ser a água, marmelo. Isso. Então, estou aqui na Maiden Tower e vou subir, vou jogar comigo. Isso. Dizem que deve ter mais ou menos oito pisos e que custa um bocadinho, mas eu não podia deixar de subir. Eu estou muito cansada, estou direta. Mas vamos lá, vamos levar a comer. Até está. Então, chegámos cá de cima. E foi muito mais fácil do que eu estava à espera. Pensava que ia ser muito mais complicado. No final não foi. O mais difícil do que eu estava. Estes flame towers ali atrás. O mais difícil de tudo foi subir com isso, com a máscara. Porque, de resto, não foi-te tão mal. Mas pronto. Faz-te bem. Um estande. A deputada da varanda. Amém. 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 Olá pessoal, então estou aqui numa vlog trip. Aqui com os vloggers de várias partes do mundo. E estamos aqui num jantar maravilhoso. Que eu uso nos braços. Não perdem-me. You'll see me soon, I'm sure. Can you tell me where are you from? Amém. Algeria. América. Pakistan. Portugal, obviamente. América. Então vá. Tchau já. Então. Vou aqui experimentar uma coisa que eu não sei o que é que é. Que eles já experimentaram mas também não sabem dizer o que é. Não sabem se é doce, se é amargo. Então vou experimentar. Isto parece uma azeitona gigante, mas vou experimentar. Obrigada. Obrigada. É estranho. É estranho. Sim, é estranho, certo? Sim, é estranho. Tu cara diz tudo isso. O que é que é isso? É um pouco mais. É um pouco mais. Não sei o que é que é. Mas não é assim tão mal. Não é tão tão bom. Tchau, tchau.